Marginais Marginais, não marginais Disfarçados de bons e intelectuais Mas só são do mal Nessas pessoas Olá, pode-te responder um adeus Essas pessoas no real não têm fé nem Deus Tem lá algum cabimento agora Fingirem serem algo que não são Só para deixar adora Quem sofre faldo de realismo e concentração Mas comigo não De vocês eu faço refrão Mas comigo não De vocês eu faço refrão A circunscrita da minha caneta mágica Realiza Aqui ela a vocês todos Ela calibra e escraviza Por todos há dispensados Mas porém esmagados Por isso bloqueiam-se e mostrem quem são Para o mundo conseguir chegar ao seu primeiro dia de evolução Porque aqui assim não tem avanço nem progresso Nem transformação Ainda estamos à espera da consciência global da nação Que não sentem que todos juntos atingimos a solução Mostrar a diferença Mostrar no viálogo sentimos Porque todos juntos somos a diferença da mudança Se assim intervirmos Se assim intervirmos Marginais Marginais Disfarçados de bons intelectuais Mas só são do mal Nessas pessoas Um olá pode por responder Não é Deus Essas pessoas No real não têm fé nem Deus Gostava de conseguir chocar todas as mentalidades Que permanecem agarradas aos antigos respeitos Irmandade Aqui no tempo em que vivo Recriei novo aceito Criar-me o valor Respeitar-me o respeito Este é o bom marco de viragem Com autocriação Novas energias Outra margem Outras latitudes Longevitude Mesma diferença Mesma atitude Mesma diferença Mesma atitude Smile Música E no grave Mas legareis Imaginais kes Disfarsados de bons intelectuais Mas só são do mal Nessas pessoas Um olá pode corresponder a meu Deus Um olá Salt kreaud Marginais, não marginais Disfarçados de bons, intelectuais, mas só são do mal Nessas pessoas um olá pode corresponder ao adeus Essas pessoas num real não têm fé, não têm aus Tem lá algum cabimento agora Fingirem serem algo que não são, só para deixar a nora Quem sofre de falta de realismo e de concentração Mas comigo não, vocês faço referão